Lula e Bolsonaro estão pipocando literalmente, professora? Olha, eu penso que existe uma história já na participação desses debates onde Lula se fez presente em diferentes momentos, né? Ciro Gomes também, quem não compareceu aos debates foi Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que esse quadro ainda pode mudar e no que diz respeito àqueles que eu conheço mais de perto, que é o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com certeza ele não arregou. Naquela ocasião, Bolsonaro não tinha como participar de debates, né? Porque ele foi esfaqueado, então ele ficou... Não, mas mesmo antes, ele se recusou, né? Ele participou de um da RedeTV, que eu me lembro... Mas ele se recusou na maior parte das vezes, né? Ele, inclusive, sempre indicava para o seu posto Ipiranga, né? Para que todas as questões que dissessem respeito ao governo fossem discutidas com o Paulo Guedes, né? E isso foi o que aconteceu e, ao longo desses anos de governo, nós temos aí o reflexo dessa política econômica desastrosa. Tá. Realmente, Lula sempre participou de debates, desde 1989, né? Exato. Quando ele foi candidato pela primeira vez à presidência da República. Agora, ele não está, até o presente momento, tão disposto a participar desses debates. Seria medo, professora? Não acredito. Não acredito que não há medo, né? Ele sempre se saiu muito bem, né? Ele sempre se saiu muito bem e ele está participando cotidianamente no corpo a corpo, com os aliados, as aliadas, né? Com a população que o apoia e que hoje lhe dá 44% na pesquisa BTG, né? De intenções de voto. Então, eu penso que a campanha vai bem e não é do feitio dele arregar, né? Então, eu não acredito que vai arregar, não vai pipocar. Vai continuar essa campanha aguerrida e próxima da população e enfrentando os seus adversários, né? Seja o Ciro, seja a Tebet, seja o próprio Bolsonaro. Qual seria a pergunta que Lula deveria fazer a Bolsonaro caso esse encontro aconteça? É a opinião da senhora. Olha, eu penso que ele poderia fazer algumas questões que dizem respeito à perspectiva econômica para o nosso país e a nossa soberania. Nós tivemos um exercício político durante esses últimos três anos que entregou várias das nossas riquezas, né? E que dificultou muito, aumentou o número de desempregados. Nós voltamos ao mapa da fome. Então, acho que a carestia, né? Mesmo com a baixa da gasolina, a inflação continua alta, os preços continuam altos para o conjunto da população, muita gente desempregada. Eu penso que esse é o principal tema de um debate entre os governadoriáveis, os presidenciáveis, perdão. Vamos ver se a senhora coloca o coração na gaveta agora. E qual deveria ser a pergunta que Bolsonaro deveria fazer a Lula para colocá-lo em maus lençóis? Não consigo raciocinar com a cabeça dele. A pauta corrupção vai ser aventada nessa eleição? Eu penso que deve ser. Ou a população não está nem aí, professora? A população não se importa mais com esse tema? Existe hoje um grande apagão no país no que diz respeito à corrupção? Não, eu acho que é um tema que precisa estar na ordem do dia sempre, né? E é um tema também pertinente para ambos os candidatos. Muito bem, conosco aqui, chegou agora, Ozeias Varão, que não foge do debate. A gente está falando aqui, Ozeias, do debate entre Lula e Bolsonaro. Os dois, até o presente momento, não aceitaram convites da CNN Brasil, da Band, enfim. Qual o motivo, qual a razão? Eu perguntei para a professora Lúcia, né? A coloquei na parede primeiro e agora eu vou colocar o Ozeias Varão na parede para saber dele a respeito desse assunto. Por que Bolsonaro e Lula, até o presente momento, recusaram os debates? É medo. Bolsonaro está com medo do Lula e o Lula está com medo do Bolsonaro. Eles estão com medo dos outros candidatos. Ozeias Varão, boa tarde. E eu já te coloco na saia justa aqui, fogo no parquinho, Ozeias. Boa tarde, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui, né? O Rafael é sempre jornalisticamente muito inteligente, faz os questionamentos bem pontuados. Quero agradecer a oportunidade do debate com a professora mais uma vez também e cumprimentar, é claro, os nossos telespectadores, internautas e ouvintes que nos acompanham nesse momento. Rafael, eu parto do pressuposto que o debate, ele é sempre muito importante, fundamental, necessário para o ambiente democrático, né? Agora, a gente precisa também entender as razões pelas quais os candidatos estão tomando essas, fazendo essas escolhas. Os candidatos, não, os dois, apenas. Isso, os pré-candidatos Lula e Bolsonaro, né? A questão fundamental que eles fazem, na minha visão, é uma avaliação de risco, né? Ou seja, os dois estão polarizando as eleições, estão com índices de intenção de votos muito maiores do que os demais candidatos. Portanto, na visão deles, imagino eu, ir num debate oferece apenas riscos, principalmente em relação aos últimos colocados, que vão focar nos dois, tentando, de alguma forma, atacá-los, criticá-los, diminuí-los dentro do debate. Então, você vê o Ciro Gomes, por exemplo, criticando eles por não irem ao debate, né? Mas eu acredito, é isso que a gente precisa entender, que se o Ciro Gomes estivesse liderando as pesquisas na mesma posição do Lula, e nas mesmas condições, ele também não iria, né? Não é uma tática errada os líderes fugirem do debate? Eu, pessoalmente, se eu fosse candidato, eu, Osés, nunca fujo do debate. É um princípio meu, é pessoal, não estou nem aí, eu vou para frente, e se acontecer alguma consequência negativa, é parte do jogo. Esse sou eu, né? Agora, eu estou tentando aqui fazer uma explicação das razões pelas quais eu acho que os dois estão escolhendo fugir do debate. Eu estava vindo para cá e ouvindo, né, vocês dizerem que, a professora, aliás, dizendo que o Bolsonaro não participou dos debates no primeiro turno, e essa informação não é verdadeira. O Bolsonaro, até ele ser vítima da facada, ele participou dos debates, eu lembro bem de um debate dele na Rede Globo com a Marina Silva, não sei se você lembra, que ele questionou a Marina Silva sendo evangélica e defendendo, se não me engano, a legalização das drogas ou o aborto, alguma coisa assim. Então, ele participou dos debates, né, até o momento em que ele levou a facada e não pôde participar mais. Mas, de qualquer maneira, hoje os dois estão aí decidindo não participar, eu estou aqui procurando, tentando entender as razões, eu, se fosse candidato, iria participar dos debates com certeza. E esse encontro vai acontecer, na opinião de vocês? Professora Lúcia, vai haver um momento ali que esse embate será inevitável? Olha, publicamente, através dos canais de televisão, eu penso que é evitável, como está acontecendo e como, corrigindo aqui, respondendo também ao Oséas, boa tarde, Oséas. Boa tarde. O Bolsonaro fugiu de muitos debates, né? Tudo que você discutia, que levantava, ele não compareceu. Então, eu lamento dizer que isso foi verdadeiro, né? Isso não é uma informação incorreta. Talvez a gente possa trabalhar, né, com essa perspectiva. E aí, eu acho que é possível fugir até o último momento. Não vejo, né, seja pela facada, seja pelo fator que vier a vigorar. Agora, é importante que a gente entenda que o debate, ele precisa ser estimulado. Isso sim, concordo plenamente, aqui nós três estamos concordando com isso. O debate é, precisa ser aprofundado, os temas que estão na ordem do dia para o futuro do Brasil, precisam ser abordados, né? Um orçamento que garanta saúde, educação, né? Para a nossa população, que garanta moradia, que garanta sobrevivência digna, né? A derrubada, né, vamos dizer assim, de várias medidas que foram tomadas contra os sindicalistas, contra a própria organização popular, né? Contra as mulheres que foram verbas e mais verbas que foram cortadas de todas as políticas, né? Então, eu penso que nós precisamos colocar esse programa, como você disse, Rafael, em discussão, e se os presidenciáveis estão defendendo as suas propostas, devem sim comparecer a essa discussão. Eu entendo essa perspectiva que o Oséias coloca, né? De avaliação de risco e penso como ele, né? Acho que se alguma intempéria acontecer, ela é possivelmente rapidamente superada. E quando a gente tem uma vantagem boa na liderança, eu penso que o risco, inclusive, é menor. Muito bem, vamos elucidar os fatos aqui. Bolsonaro sofreu o atentado, né, em 6 de setembro de 2018. Antes, houve a possibilidade de ele participar de alguns debates. Participou do debate da Band. Da Band e da Rede TV. E da Rede TV. Só que, no dia 23 de... Dia 22 de agosto, o PSL havia informado que ele não iria participar de novos debates com adversários. Então, de fato, houve esse posicionamento, Oséias. Sim. Da campanha de Bolsonaro naquela ocasião. Esse tipo de posicionamento, a Dilma teve em algum momento, o Lula também teve. Então é todo mundo igual. É, na verdade... Bolsonaro, Lula, Dilma, Ciro, é todo o mundo político tem o mesmo posicionamento. O que eu contesto... Não é bem igual. O que eu contesto é a afirmação de que o Bolsonaro não participou de debates. Isso não é verdade. Nós estamos citando aqui, claramente, dois exemplos de debates que ele participou, que é a Rede TV e Band. Agora também, eu estou dando o meu posicionamento dizendo que o que eu gostaria é que eles participassem de todos os debates. Obrigado. Obrigado.